O Goiás Record traz agora a pesquisa que avalia a performance dos candidatos ao governo e ao Senado por Goiás nas eleições de outubro. Foram entrevistados mil eleitores entre ontem e anteontem. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Vamos agora aos números. Na pesquisa espontânea para o governo de Goiás, quando não são apresentados os nomes e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi lembrado por 36% dos entrevistados. Gustavo Mendanha, do Patriota, 11%. Major Vitor Hugo, do PL, 5%. Volmir Amado, do PT, 2%. Outros candidatos, 2%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam, somam 38%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes e os eleitores dizem em quem pretendem votar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 45% no dia 25 de agosto e agora aparece com 48%. Gustavo Mendanha, do Patriota, estava com 21% e agora caiu para 20%. Major Vitor Hugo, do PL, se mantém com os mesmos 10% do mês passado. Volmir Amado, do PT, continua com 5%. Cíntia Dias, do PSOL, que tinha 2% e Edgar Diniz, do Novo, que tinha 1%, não pontuaram nessa pesquisa. Professor Pantaleão, da UP, professora Helga, do PCB e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram em agosto e continuam sem pontuar. Brancos e nulos caíram de 7% para 6%. Não sabem ou não responderam, subiram de 9% para 11%. De acordo com a pesquisa, se considerarmos apenas os votos válidos, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, estaria reeleito no primeiro turno com 58%. Gustavo Mendanha, do Patriota, teria 24%, Major Vitor Hugo, do PL, 12%, Volmir Amado, do PT, 6%, Cíntia Dias, do PSOL, Edgar Diniz, do Novo, professor Pantaleão, da UP, professora Helga Martins, do PCB e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram. O Real Time Big Data testou dois cenários para um suposto segundo turno, nas eleições ao governo. No primeiro cenário, o atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 59% dos votos. Gustavo Mendanha, do Patriota, soma 31%. Brancos e nulos são 4%. Não sabem ou não responderam, são 6%. No segundo cenário, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 61%, contra 24% dos votos de Major Vitor Hugo, do PL. Brancos e nulos são 7%. Não sabem ou não responderam, são 8%. Agora vamos à rejeição dos candidatos ao governo. Lembrando que os entrevistados podem escolher mais de um candidato, em quem eles não votariam em hipótese alguma. Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi citado por 31% dos eleitores. Major Vitor Hugo, do PL e Volmir Amado, do PT, 30%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 25%. Cíntia Dias, do PSOL, 22%. Professora Helga, do PCB, 19%. Edgar Diniz, do Novo, 17%. Professor Pantaleão, da UP e Vinícius Paixão, do PCO, 14%. Agora vamos ao desempenho dos candidatos ao Senado. Na pesquisa estimulada, Marconi Perillo, do PSDB, subiu de 27% no mês passado para 28%. Delegado Valdir, do União Brasil, passou de 15% para 16%. Wilder Moraes, do PL, saltou de 7% para 11%. Alexandre Baldi, do Progressistas, subiu de 7% para 8%. João Campos, do Republicanos, caiu de 8% para 7%. Vilmar Rocha, do PSD, passou de 6% para 4%. E está empatado com Denise Carvalho, do PCdoB, que subiu de 2% para 4%. Manu Jacobi, do PSOL, manteve os mesmos 2%. E está empatada com Leonardo Riso do Novo, que subiu de 1% para 2%. Antônio Paixão, do PCO, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Brancos e nulos, caíram de 13% para 9%. Não sabem ou não responderam, passaram de 12% para 9%. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 65% dos entrevistados aprovam. 28% desaprovam. Não sabem ou não responderam, são 7%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 21% dos entrevistados disseram ótimo, 25% bom, 28% consideram regular, 12% ruim, 11% péssimo, 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 09-920-2022. E hoje, no nosso quadro Política em Debate, nós vamos analisar os dados da pesquisa. E por isso, recebemos mais uma vez o nosso editor de política, Marcos Aurélio Silva. Obrigadão por estar aqui com a gente de novo. O que a gente pode depender dessa pesquisa como novidade? Dessa vez, a pesquisa traz alguns recortes relacionados ao perfil do eleitorado goiano. A gente vai conseguir entender um pouco melhor a cabeça de quem vai votar no próximo dia 2 de outubro. Política em Debate que hoje analisa a pesquisa de intenção de votos para a eleição de outubro aqui no Estado. Marcos, faltando 16 dias para a eleição, praticamente um pouquinho mais de duas semanas. A fatura está liquidada para governador com o Caiado com 58% dos votos válidos? Ou há uma possibilidade de reviravolta nisso? A gente percebe que o retrato que a pesquisa nos traz é de primeiro turno, liquidação da campanha já no primeiro turno da eleição. Lógico que tudo pode acontecer, ainda existem seis dias de campanha, mas a gente percebe uma vantagem muito à frente de Ronaldo Caiado na busca pela reeleição. Ele está praticamente mais do que o dobro do que o segundo colocado, Gustavo Medanho, quando se fala em votos válidos. Lembrando que votos válidos é quando a gente tira os votos nulos e brancos. Tirando isso, somando só os votos de quem realmente já fechou com o seu candidato na urna, esse percentual dá o Ronaldo Caiado com o primeiro turno, que é 50% mais um. Ele está com 58%. É muita coisa. Está bem à frente. Marcos, se a gente for analisar as pesquisas anteriores, não é que os outros candidatos caíram, Gustavo Medanho, Vitor Hugo, estão ali mais ou menos no mesmo percentual. Agora, de onde saíram esses votos, já que da primeira pesquisa para essa, o atual governador cresceu bastante? É, basicamente ele saiu de outros nanicos, vamos dizer assim, são outros candidatos que tinham ali na faixa de 3%, 4%. Esses acabaram se desidratando aqui, Caiado buscou isso, teve aí esse aumento no seu percentual. Também teve uma queda ali de 1%, a gente está na margem de erro, mas contabiliza-se quando se calcula os indecisos. Então, isso tudo acaba somando para o Ronaldo Caiado aquilo que a gente fala do voto útil, né? A pessoa vai chegando mais próximo do dia, do 2 de outubro, dia da eleição em si, ela pensa no seu imaginário que se votar num candidato que está muito atrás, ela vai perder o seu voto. Isso é historicamente observado nas eleições no Brasil. Então, ele acaba optando por aquele que está à frente das pesquisas, ou aquele que ouve falar mais nos programas de TV, de rádio, enfim. Com a eleição praticamente perdida, com números assim, tão eloquentes, o que é que os adversários podem fazer como estratégia para sair disso? Há pouco sobrou, assim, de estratégias aqui para os adversários. Eles têm que buscar a faixa dos indecisos, porque tirar um voto do outro está muito difícil, porque você observa, rodou agora há pouco aqui na matéria anteriormente, que na pesquisa espontânea, ela está muito próxima, está se aproximando da pesquisa estimulada. Quando acontece isso, quer dizer que as pessoas já estão cristalizando o seu voto, cristalizando a sua decisão. Então, cabe a esses candidatos que ainda estão buscando levar essa disputa para o segundo turno, correr atrás de quem ainda está indeciso. Tem uma parcela de indecisos ainda aí, que se mudar o jogo, pode ser que nos próximos 16 dias ainda consiga levar para o segundo turno, mas tem que correr muito atrás. Marcos, até agora tem sido uma eleição muito respeitosa, praticamente a gente não viu ataques mais baixos. Agora, faltando esses últimos 16 dias, reta final realmente, você acredita que alguém pode pegar um pouco mais pesado? Agora, nessa reta final, normalmente a gente encontra-se isso nas eleições no Brasil. Eles começam a partir para o ataque, para o tudo ou nada, começam a vir algumas judicializações de propaganda, porque acaba que ofende um candidato, ele busca na justiça tirar aquela propaganda ou um direito de resposta. Então, sempre nesses últimos dias de campanha, observa-se essa disputa. E pode sim, pode ocorrer nos próximos dias. Essa pesquisa traz uma informação interessante, que é sobre o perfil do eleitorado. E o governador Ronaldo Caiado segue à frente em todos os cenários. O que chama atenção nisso, no perfil do eleitorado? O que chama atenção aqui é aquilo que a gente já vinha discutindo há algum tempo, que o segundo colocado nas pesquisas tem alguma dificuldade quando a gente fala em regiões fora de Goiânia e da região central aqui, que são as cidades da região metropolitana, Trindade, Senador Canedo, até Anápolis. Mais Anápolis. Isso, que tem bastante. E aí, o que isso pesa bastante? Você observa que Goiânia tem mais de um milhão de eleitores. Então, a gente é o maior colégio eleitoral do Estado é Goiânia. Então, estar à frente aqui faz toda a diferença. O Caiado aparece com 42, o segundo colocado aparece com 29, que é o Gustavo Mendanha. Mas existem alguns setores, algumas regiões do Estado, que o Mendanha consegue cair para terceiro lugar, onde o Major Vitor Hugo passa à frente dele, como é a questão da região do entorno. É justamente isso, Marcos. Minha dúvida, se a gente for ver ali nesses dados detalhados, a gente vê que o Major Vitor Hugo já ocupa a vice-liderança na região sul, também no entorno de Brasília, e o Gustavo Mendanha aparece em terceiro. Por que, nessas regiões, o Vitor Hugo é mais bem visto, mais bem votado ali, segundo a pesquisa? Tem a ver com o perfil do eleitorado do presidente que o apoia. A gente está falando de uma região muito ligada ao agronegócio. É um eleitorado que tem, sim, uma ligação com o presidente Bolsonaro, que está relacionado agora com o PL, o partido PL. E o apoio ao Major Vitor Hugo. Desculpa, esse sul inclui o sudoeste também? Isso, isso. Que é a região mais alta. E aí, quando a gente fala do entorno, também tem essa aproximação com a opinião dos brasilienses, né? E muito próximo também de onde o Major Hugo atuava, que ele é deputado federal, e ele sempre morou ali na região. Morava na UDF. É por isso, então, que o Major Vitor Hugo, nessas regiões, no entorno brasileiro, sobretudo, ele passa o Mendanha. Exatamente, ele apresenta o melhor resultado. Mas eu ainda acredito também em uma dificuldade do Mendanha em conseguir apoios e interlocutores nessas regiões. Ele enfrentou essa dificuldade, ele consegue ter isso aqui na região central, mas fora daqui ele enfrenta essa dificuldade. Há alguma explicação para o caiado ser tão forte no sul e, aliás, no norte e nordeste? São regiões mais afastadas, né? De Goiânia, da capital. Então, a máquina, o governo, faz a diferença. Você percebe que para lá você consegue mostrar muito mais o trabalho de quem está no poder, de quem está na gestão, do que os demais candidatos que precisam correr atrás. Então, para quem está na gestão, consegue chegar na região norte e nordeste do Estado com mais facilidade e trabalhar com o eleitor com a maior penetração. Essa rodada da pesquisa também traçou o perfil do eleitor por gênero, homem ou mulher. Nesse cenário, Marcos, como é que fica a distribuição dos votos? Esse é um cenário aqui que é bem interessante, porque cada candidato aí tem uma percepção ali entre os seus eleitores. O Ronaldo Caiado, que é quem lidera a pesquisa, ele tem a maioria dos votos entre os homens, 49%. As mulheres são 47%. Mendanha, ele inverte, ele tem 21% entre as mulheres e 19% entre os homens. Então, a gente percebe que existe essa diferença entre os candidatos que estão aí na frente. A gente percebe também que o major Vitor Hugo, ele tem uma resistência maior aí das mulheres, ele tem apenas 7% do seu eleitorado feminino. Ainda que não faça uma grande diferença nesse bolo, porque ele salta de 7% para 14%. Ele tem 14% do voto dos homens, o major. É o dobro, né? Exatamente, é o dobro. E aí, um ponto importante que a gente precisa falar aqui, que é essa questão dos indecisos, a gente observa que as mulheres, o voto feminino, ainda é a maior parcela dos indecisos, é 13%. Então, isso faz uma diferença e aquele candidato que tem uma maior aproximação com essa parcela do eleitorado, consegue avançar aí. Marcos, a gente já falou do gênero, agora a gente vai falar do nível social do eleitor, no sentido ali de quanto ganha cada faixa do eleitorado. Mesmo assim, o Caiado ganha em todos os cenários, mas a gente observa uma mudança no perfil do eleitorado de cada um dos candidatos. Exatamente. Você percebe que o maior eleitorado do Caiado, 52%, está entre aquele que tem a renda entre 2 e 5 salários mínimos. E já o Mendanha, ele consegue ter uma maior parcela de eleitores naqueles que estão acima dos 5 salários mínimos. Tem explicação nisso? É o perfil de identificação, né? O eleitor que tem uma... Quem ganha mais se identifica mais com o Mendanha. É, essa é a percepção, né? A campanha, às vezes, leva a essa percepção do eleitor. O Marcos, fechou a questão, bota aqui os números para a gente ver, por favor. Marconi continua na frente, 27% das intenções, 28% agora, das intenções de voto, dentro da margem de erro, né? O delegado Valdir com 16% e o Hilder Moraes com 11%. Marconi leva? Tudo indica que sim, o recorte é esse, né? Marconi está muito bem, está bem à frente nesse recorte agora, faltando aí 16 dias para finalizar o primeiro turno da eleição. Então, pouco tempo aí de campanha que resta e ele está muito bem posicionado frente aos demais. Isso mudou aqui de novidade para a gente, foi só o crescimento do... Volta aqui para ajudar a gente. O Hilder Moraes, ele subiu, pode ver que ele foi de 7 para 11, o Valdir ainda está na faixa da margem de erro. Mas aqui ainda a gente percebe que... É, mas não subiu o suficiente para ameaçar o Marconi, né? Para ameaçar, é. Foi só essa mexida que a gente vê aqui, o Marconi continua disparado na frente nessa campanha. Faltam poucos dias para o dia da eleição, só se acontecer alguma coisa muito drástica aí para mudar os rumos. Então, aqui não muda, né? Praticamente não vai mudar, deve concluir assim. Agora, Marcos, a gente tem falado desde a primeira pesquisa, né, sobre a formatação das chapas e também, claro, né, uma posição muito importante é a do senador. Caso, inclusive, algumas desavenças aí ao longo do processo eleitoral. Agora, faltando pouco mais de duas semanas para as eleições, dá para saber se o apoio de um candidato ao governo, até mesmo a presidência, pode mudar o jogo aí para quem está disputando essa única vaga para o Senado? Essa pesquisa, ela traz um recorte muito interessante para a gente analisar isso, que é o que é a transferência de voto de cada candidato ao governo para o Senado. A gente observa, por exemplo, que o Ronaldo Caiado, ele consegue transmitir ali para o seu eleitorado uma parcela bem interessante, que é de 30% para o delegado Valdir. Então, entre aqueles eleitores que votam no Ronaldo Caiado, 30% está apto, está ali com a intenção de voto de votar no delegado Valdir. Se o Caiado tivesse feito uma escolha sobre o, né, batido o martelo com o Valdir, ele não beneficiaria mais quem está mais próximo dele do que pulverizado como estava antes, porque ele apoiou três praticamente, e aí o Marconi disparou na frente. Essa é uma pergunta que tem sido feita com bastante frequência, e pode ser que sim, a gente acredita até que sim, e agora, faltando essas duas semanas, ele até poderia, de repente, abraçar uma dessas candidaturas, possivelmente a do delegado Valdir, que está mais à frente, para tentar, vamos dizer, embolar essa disputa ali com o Marconi em período, tentar transferir mais votos para ele, mas essa é uma decisão que ele vai ter que tomar agora, de última hora, né, e aí a gente não sabe qual que é o reflexo que ele vai ter nessas duas semanas. E o Mendanha, ele transfere votos para quem, para o senador? O Mendanha, aqui, só para mostrar aqui, o Caiado transmite aí os seus votos, entre os seus eleitores, 30% está apto a votar no Valdir, e outros 23% dos eleitores de Ronaldo Caiado estaria votando, optando por Marconi em período, 9% o Hilder Moraes. A próxima cartela vai mostrar para a gente como que está o efeito da transferência de voto do Gustavo Mendanha. Ele está... Está aqui, Maera, essa cartela, né? Enquanto ele está carregando aqui a cartela, mas ele transfere os seus votos, a maioria, para o Marconi em período. Marconi em período, quem vota em Gustavo Mendanha, vota em... A boa parcela ali, vota em Marconi em período para o Senado, e não naquele que está fechada a chapa com ele, que é o João Campos. É surpreendente, né, que também o eleitor do Ronaldo Caiado vote nele para governador e vote no Marconi em período para senador. É, tem uma parcela aqui... O tal do Roma. Que é isso, é. E isso tem muito a ver também com a questão dos dois já terem... O que mostrar para o eleitor, são dois ex-governadores, né? Olha aqui para você ver o tamanho desse percentual. Dentro da chapa de Gustavo Mendanha, o João Campos está apenas com 11%. Ou seja, quem vota em Gustavo Mendanha, 11% votaria em João Campos para o Senado. Já 44% está com a intenção de votar em Marconi em período. 10% com o Alexandre Baldi, né? Esse é um cenário que a gente observa que o Gustavo Mendanha não conseguiu transferir a intenção de votos dele para o seu candidato ao Senado, que seria o João Campos. E dava para prever isso ou era impossível? Ou muito difícil, né? É muito difícil de prever, até porque isso tem muitas vezes também, está relacionado já ao imaginário do eleitor. Como eu disse, Marconi e Ronaldo Caiado, eles têm uma gestão que estão mostrando agora nessa eleição, nessa campanha. Então, os dois estão muito no imaginário do eleitor e eles compreenderam muito bem essa disputa. Marcos, a última vez que teve uma única vaga ao Senado sendo disputada, que foi em 2014, eu lembro que ficou muito concentrado em dois candidatos só. Inclusive, o atual governador Ronaldo Caiado e o segundo candidato, o Marrocha, que também está na disputa atualmente. Essa eleição está muito pulverizada, né? Aparentemente, nem o candidato ganhar não vai ter uma margem muito expressiva. Inclusive, parece muito mais disputada do que a eleição para o governo. É, na verdade, o grande embate esse ano que a gente está vendo é no Senado, né? Mais que no governo do Estado. Embora o Marconi tenha ali uma vantagem, ainda existe uma possibilidade. A gente tem um percentual de indecisos ainda grande que pode mudar o jogo, embolar esse jogo aí e fazer com que o Marconi tenha que correr mais atrás disso. Isso tem uma questão também. É porque o Marconi, ele soube trabalhar muito o marketing dele para essa disputa para o Senado. Ele trabalhou muito bem a notícia de que ele seria senador, né? Ainda nessa questão da transferência de votos, os eleitores do Vitor Hugo transferem votos para o Hilder Moraes, que é o candidato dele mesmo. Assimilaram bem. Assimilaram bem e os eleitores entenderam que são aqueles que estão relacionados ao eleitor do Bolsonaro, os bolsonaristas. Eles assimilaram que o seu governador, o seu candidato ao governador, está fechado com um candidato que também representa o bolsonarismo em Goiás, que é o Hilder Moraes. Então, eles conseguiram trabalhar bem essa lógica deles e tem dado certo. Ele transferiu 42%. É, como ele subiu muito, pode subir mais um pouco em 16 dias, né? Um pouco mais de duas semanas. Obrigadão. Boa noite. O Goiás, a qual termina aqui? Uma boa noite para você. O Goiás, a qual termina aqui?